Eu vou mostrar então agora, olha só, o início do Terço Especial. Quero mandar um abraço aqui. Isso, bem no início do programa, ao senhor Francisco, o seu Chico. Ele mora em Alfenas há mais de 35 anos, ele é do Paiolinho. Não perde o programa Terço Especial nas duas edições, a de terça e de sábado. Certo? E a sua esposa também, a dona Simone. Quero mandar esse abraço em nome do Carlos. O Carlos ligou para mim e disse, este casal como se fossem os meus pais. Que coisa maravilhosa, né? Que lembrança incrível. Olha aí, a fotografia está aparecendo aí. Se não me engano, ele foi tepeceiro aí, ele mora aí para os lados da Vista Grande, da Ambev, por aí. Certo? O meu abraço então aí ao seu Francisco, seu Chico e a dona Simone. Um abraço, obrigado pela audiência. E ele lembra quando eu fui no Paiolinho gravar lá, o antigo plantão da madrugada, né? Que coisa.